Abertura Ele teve a desigualdade estar aqui Eu não acredito que ele não gostou Ele não acredito que ele não precisava E ele teve a desigualdade Ele não conseguiu sugerir A bites de Deus A gente vai A gente vai A democracia para a sua vida, a sua vida se roubava um idioma que foi a fortesia da Líba a sua vida da Líba e a minha vida a minha vida e a minha vida e a minha vida e a minha vida e a minha vida para o que a minha vida meu amor linhos ei comer índonnesia tecnologia e se eu me engano e Air Òador para oque meu amor eu a minha vida é Os corações e as mentiras Foram com os próprios governos As raças da Câmara Sentionsland As raças da Câmara 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 Eles não gostam de fazer o que não gostam do dólar. Os projetos não têm uma informação. Eles não têm uma informação. Os empresários preocupam. e a luta da libertação nacional e a participação em Rússia Emprejado Nacional no Servidor Estado e a construção na São Paulo Timorlândia. Os planos datados tidak tiverem playlist Olha, homem pergunta, na minha casa, quanta de repente obama a companhia, senhor ministro Gill, mas foi diante! FoiUniversitário Mann, Lutumar uma empresa escondida, com esse processo secreto doméstico, mas, vejam, O que é que me dizia? E daí? Papa MacBeki. Papa MacBeki. Eita a miliki aoi, Papa MacBeki. Eita a miliki aoi, ilum é sino MacBeki. Eita a miliki aoi, sino sino MacBeki. Eita a miliki aoi, ilum é sino MacBeki. Pessoal do referendo, timo leia, hallo bombeña, latene, halene, hallo latene. Piqui, piqui, piqui. Mais que senana soe piadas, haman astilun. Hacna o que não é um prozeito governo nenian. Sira simu o basaliman, no hamnaça, tamba importante dolar tamo bolso. Eu gostaria, e te vou dizer, favore, não é o que lhe tapete a sociedade aberta, a sociedade temela onde está a Campo de Gioioioi, veterano-nos, ruma e enecai, la veracusa, membros do parlamento, o telefono para o ministro. E o telefono para o ministro. É toque-tém. Uняhira empresaendeu si lá lá com tinha prozeito que fournece sesang lá Se moba bali, hori a sosa uma. Se moba bali, hori a sosa uma. Se moba bali, hori a sosa.